Toda tarde você sai Você pensa que eu te engano, me pede que eu te esqueça Meu amor não vai embora, por favor não desapareça Essa história de chifre é amor, isso é coisa de sua cabeça Essa história de chifre é amor, isso é coisa de sua cabeça Onde você vai, tá ficando escondido Olha o povo tá falando, que quando fala é um perigo Que chifre ficou pra homem, o boi usa de xerido Que chifre ficou pra homem, o boi usa de xerido Chifre ficou pra boi, meu amor não entristeça Quem falou está roendo, olha que história mais besta Por favor não vai embora, chifre é coisa de sua cabeça Por favor não vai embora, chifre é coisa de sua cabeça Toda tarde você sai, tá querendo me enganar É melhor que me esqueça, eu não quero masticar Hoje a noite eu vou embora, chifre eu não quero levar Hoje a noite eu vou embora, chifre eu não quero levar Você pensa que eu te engano, me pede que eu te esqueça Meu amor não vai embora, por favor não desapareça Essa história de chifre é amor, isso é coisa de sua cabeça Essa história de chifre é amor, isso é coisa de sua cabeça Onde você vai, só fica nos escondido Olha o povo tá falando, que quando fala é um perigo Que chifre ficou pra homem, o boi usa de xerido Que chifre ficou pra homem, o boi usa de xerido Chifre ficou pra boi, meu amor não entristeça Quem falou está roendo, olha que história mais besta Por favor não vai embora, chifre é coisa de sua cabeça Por favor não vai embora, chifre é coisa de sua cabeça Muito obrigado, minha linda, pela sua presença aqui comigo Obrigado a você, meu filho, é um prazer muito grande ter aqui participando contigo Ai, minha linda, me conta essa história de chifre, como é que é? Rapaz, isso é coisa da cabeça de vocês homens Ah, então bom, assim sim Tchau 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 Tchau